Hoje eu tô aqui pra fazer o unboxing do Neo Grip da Skull & Co. Então vamos conferir esse Grip que promete melhorar muito a nossa pegada no Nintendo Switch e ver tudo que ele acompanha. Eu já vi vários reviews desse carinha aqui e sei que o produto é top, mas chegou a hora de conferir aqui no canal. E aí pessoal, beleza? Aqui é o Lukita, seja bem-vindo ao Pocket Hype. Hoje eu tô aqui com o Neo Grip da Skull & Co. pra que a gente possa conferir, colocar aqui no nosso Nintendo Switch e ver se realmente o produto vale a pena ou não vale. Antes da gente dar uma conferida, deixa aquele joinha que fortalece muito o nosso conteúdo. Se inscreva se você é novo por aqui e aciona o sininho pra não perder nenhum vídeo. E pra começar, vamos dar uma olhadinha aqui na caixa. Nós temos aqui já o escopo do aparelho. Essa versão acompanha uma hard case. Do lado nós temos aqui o site da Skull & Co. Eu vou deixar o link pra você que tá afim de adquirir o seu Neo Grip. O meu chegou com cerca de 15 dias e eu não fui taxado. E na parte de trás nós temos mais informações sobre o Neo Grip e tudo que ele acompanha. Abrir a caixa, já dá pra ver aqui a nossa hard case mais os grips. São três pares de grip e cada um tem um formato que se encaixa melhor com o tamanho de uma mão. Se você tem mãos grandes, com certeza vai ter um grip aqui que se encaixa pra você. E se você tem mãos menores, tem um outro modelo aqui que vai melhorar a sua pegada também. A hard case é um show a parte. De excelente qualidade. Isso só de você bater o olho você já consegue ver. Aqui do lado nós temos escrito Skull & Co. Temos uma alça emborrachada. O zíper dessa case é muito bacana com o símbolo aqui da Skull & Co. E olha só. Nosso grip tá aqui. Na parte de cima nós temos um compartimento onde você pode guardar algumas coisas aqui. Nós temos repartições pra guardar os cartuchos. Detalhe da Skull & Co. De couro. E temos aqui mais um par de grips. Esse já é de um tamanho menor. E eu fiquei de cara com a qualidade dessa case. Realmente você consegue ver que é um material premium e que vai proteger muito bem o seu Nintendo Switch. Vamos tirar aqui então o nosso new grip. E olha que bacana. Vem com três parafusos aqui onde a gente pode aumentar e diminuir o tamanho. Dependendo do modelo do seu Nintendo Switch. Então ele vai caber em todos os modelos. Tanto no V1, V2 e OLED. E como eu falei pra vocês. São três pares de grips diferentes. De formatos diferentes. Pra você experimentar e ver qual que se encaixa melhor nas suas mãos. Pra trocar é bem fácil. Eu vou tirar. E aqui eu posso colocar um outro grip. Então eu já encaixei aqui no meu Nintendo Switch. E o que eu posso falar pra vocês é que melhorou realmente muito a pegada. É aí um acessório indispensável pra você que tem um Nintendo Switch. E gosta muito de jogar no modo portátil. Lembrando que ele vai funcionar em todos os modelos de Nintendo Switch padrão. Se você tiver um V1, V2 ou um Nintendo Switch OLED. Você vai conseguir utilizar de boa o seu Neo Grip. E é assim que seu Nintendo Switch vai ficar com o Grip. Como vocês podem ver. Ele tem essa abertura aqui. Porque se você tiver a versão OLED. Essa tampinha do OLED aqui. Ela é maior. Ela pega praticamente toda a parte traseira do aparelho. E você vai conseguir utilizar tranquilamente o suporte do seu Nintendo Switch. Tanto padrão quanto o OLED. Além de tudo isso. Você consegue manter o seu Nintendo Switch docado. Então você vai conseguir encaixar ele na dock. E com a sua Hard Case você vai conseguir transportar ele. Mesmo com o Grip maior. Que é o que eu estou utilizando aqui. Eu não mostrei pra vocês. Mas deixa eu colocar aqui um menorzinho. Vamos tirar aqui. Esses Grips que são maiores. Esses outros Grips que eu coloquei aqui já tem uma pegada melhor. Por conta dessa parte aqui traseira. Encaixa melhor os dedos aqui embaixo. No meu caso eu gostei mais dos Grips que são menores. Vamos colocar ele aí no meio entre os três do que o primeiro. Mas pode ser que pra você que tem mãos grandes o primeiro Grip seja melhor. E se vocês quiserem uma experiência vamos dizer assim mais light. Tem esses Grips aqui que já são menorzinhos. Tá? Então deixa eu ver como que fica. Ficou legal também. Mas eu gostei do segundo. Esses aqui são os ideais pra mim. Foram os Grips que eu mais gostei. Mas como eu disse. Tudo isso vai de acordo com o formato. Tamanho das suas mãos. Adorei o Neo Grip. Adorei a hard case. De excelente qualidade. Muito obrigado School & Co. Por enviar aqui pra gente. Poder fazer o review. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Pra você que se interessou. Adquirir o seu também. Então pessoal. Se você curtiu esse vídeo. Deixa aquele joinha que fortalece muito o nosso conteúdo. Se inscreva se você é novo por aqui. E a gente se vê numa próxima. Valeu!